Muito bem, vamos falar do que o Congresso Nacional decidiu ontem, naquilo que foi visto como grande derrota do governo Lula. O Plenário da Câmara aprovou na noite de terça-feira, 28, em votação simbólica, o PL das blusinhas, projeto de lei das blusinhas, que prevê a criação de uma taxa de 20% para compras internacionais de até 50 dólares. O que a gente tinha dito ontem no Papo Antagonista, horas antes dessa decisão? Que haveria taxação, era só uma questão de fazer o ajuste da solução intermediária, de quanto seria essa taxa? Chegou-se a 20%, o relator tinha proposto 25%, aí conversa daqui, conversa dali, acordão no bastidor, 20%. Agora, quem sofre é o consumidor, é que pagava o produto mais barato e agora vai ter que pagar mais caro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou em suas redes sociais a decisão dos deputados. Ele sempre comemora aquilo que favorece os empresários que vão lá no ouvido dele. Abre aspas, mais empregos, oportunidades e crescimento para o Brasil atento a um futuro sustentável. Com o entendimento e aprovação de um imposto sobre compras em sites estrangeiros, garantimos espaço ao produto feito aqui por brasileiros com qualidade. Isso significa mais empregos na indústria e no nosso comércio. Fecho aspas. A gente chegou a esse ponto, ganhou até uma nota da comunidade do X, o contexto ali e tal. Grego, eu tenho que interromper aqui, porque as autoridades públicas, elas ultrapassaram a linha do ridículo faz muito tempo e elas continuam fazendo isso diariamente. Então, no Brasil de hoje, se celebra a taxação, se celebra o imposto como algo pelo Brasil. O presidente da Câmara tem essa cara de pau de ir para a rede social e dizer é um futuro mais sustentável. Você vai pagar mais pelos seus produtos, mas o Brasil vai ficar melhor, garantimos empregos, etc. Quer dizer, tem empresário lá que está mais aliviado que vai ter uma concorrência menor ou mais complicada. Agora, para o cidadão, o que melhora, Grego? Nada. Sai mais dinheiro do bolso dele. É tudo errado nessa mensagem do Arthur Lira. Tudo errado. Olha, quando você faz uma coisa dessa, que é taxar... Eu até brinquei ontem, né? Alegria de pobre dura pouco, não tem jeito, né? Quando a gente acha um jeito de comprar umas coisinhas ali, né? Precinho melhor. Não dura. Quando você faz uma coisa dessas, que é taxar, compras pequenas, né? Você não vem e diz que é para garantir os produtos brasileiros. Os produtos brasileiros não são competitivos. Então, o discurso que tem que ver logo em seguida é o seguinte. Olha, estamos fazendo um mal. Estamos obrigando os brasileiros a pagar mais caro por coisas que eles poderiam pagar mais barato. Isto é culpa exclusiva dos empresários? Não é. Tem todo o custo Brasil que faz o preço dos produtos brasileiros ser maior. Temos que atacar o custo Brasil. Temos que ir adiante. O Arthur Lira está lá segurando a regulamentação da reforma tributária. Temos que ir adiante com a reforma tributária. Temos que pensar nas outras coisas, de infraestrutura, de mão de obra, que podem tornar o Brasil um país mais competitivo. Temos que criar uma agenda para que daqui talvez seja impossível para nós e para os nossos filhos, mas quem sabe os nossos netos vão poder pagar mais barato. É esse o discurso que tem que fazer se você vai fazer uma maldade que é taxar a comprinha, a blusinha, a bugiganga, como diz o Lula. Pelo menos, põe um pouco, põe uma gota de esperança na conversa. Agora, isso que ele falou é tudo lero-lero. É lero-lero. É a máquina de lero-lero de Arthur Lira. Exato. Ah, o Brasil agora poderá consumir coisas... Não, poderá consumir coisas mais caras. Ponto. Pague mais que agora vai. Exato. Realmente, essa postagem é ilustrativa de que há narrativa política para tudo, até para se taxar a população. Quer dizer, você aumenta o imposto e fala assim, temos um passo importante para o futuro do país. Tem gente que acredita, né? Tem gente que cai. A gente separou um trecho da sessão da votação que gerou polêmica nas redes sociais. O líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, do PT, defendeu uma votação simbólica, destacando que o Partido Novo, único a se opor à proposta, não tinha votos para pedir votação nominal. A sigla tem três deputados. Votação nominal é aquela em que se deixa ali o nome de cada parlamentar que foi a favor, que foi contra, onde há mais transparência para a sociedade. Votação simbólica é aquela em que todos continuam sentados, todos se levantam, etc. Aprovado. E aí ninguém sabe exatamente como se votou. O Lira respondeu ao petista que o senhor está dizendo o que o senhor está dizendo não se diz no microfone. Que é uma frase, olha, que pega mal. Se for o presidente da Câmara orientando ali a não trazer a público algo que era para ficar só nos bastidores, que era uma interpretação, ou poderia ser interpretada como algo de, olha, não fale assim com o Partido e tal, como um puxão de orelha, de vamos manter aqui, pelo menos em público, a elegância, não é mesmo? Então essa que é a questão. O que quis dizer Arthur Lira naquele momento? Em seguida questionou se havia todos os outros partidos para a votação simbólica, posição de todos os outros partidos. Então vamos acompanhar esse momento em que muita gente interpretou como se o Lira estivesse dizendo que o líder do PT, José Guimarães, não deveria dizer em público que houve um acordão entre o Lula e o Lira para a taxação de 20% sobre as compras internacionais daqueles produtos que a gente citou. Agora, também há a alegação da turma do Lira de que não, ele não se referia àquilo. Ele estava falando para o José Guimarães não tratar assim o Partido Novo como uma bancada diminuta, pequena, que não tem força para estabelecer uma votação nominal. Ele estava querendo ali, o petista acelerar com a votação simbólica. Vamos assistir a esse trecho que está sendo usado nas redes sociais. Pode soltar. Presidente, só baseada a votação. O Moreno tem acordo, presidente. Por que não vota simbólico? Acordo, presidente. O Novo não tem votos para pedir nominal, presidente. O Novo não tem. O deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. Há acordo de todos os outros partidos? O que o senhor está dizendo não se diz no microfone. O deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, compartilhou o trecho da votação no X e escreveu com aquela interpretação mais crítica que circulou bastante. Abre aspas. Esse senhor aqui é o líder do governo na Câmara, admitindo que havia acordo para a votação do projeto para taxar compras internacionais. Chains e Chopin. Isso é para desmantelar a narrativa de quem acha que o governo foi vítima nessa história toda. Ele foi o principal articulador. Fecha o ar. Eu só quero deixar claro que, independentemente de o Arthur Lira ter dito ou não o que disse sobre a cordão ou sobre a declaração a respeito do Partido Novo, houve a cordão. Houve o acordo entre Lula e Lira. E isso foi divulgado inclusive por outros veículos na imprensa. Não é só a gente que está falando. Mas existem essas ambiguidades no momento em que há uma sessão no Congresso Nacional com muita gente falando. Greve, o que você destaca? É claro que houve acordo. Olha só, o Lira foi se encontrar com o Lula ontem à tarde. Sai o Lira com aquela cara compungida, precisamos preservar os empregos, precisamos preservar a competitividade dos produtos brasileiros diante da... Bom, dá uma longa entrevista coletiva deixando claro que a votação vai acontecer e que a maldade já está definida. Sai o Lira entra o Fernando Haddad com a pastinha dele e a calculadora para ver quanto, óbvio, quanto o governo vai ganhar com a taxação. O Haddad, que a gente combinou um negócio, vai ter 20% e tal, vou ver quanto é que vai entrar na nossa conta. Vai lá o Haddad e faz as contas para ver quanto que vai entrar no Tesouro com a taxação das comprinhas. Era a bola cantada. e eles ainda querem fazer de conta que não. É óbvio que o governo... Veja, o Lula lançou na semana passada a história de que vetaria o imposto caso ele fosse criado porque o Lula está com medo de perder mais mais aprovação ainda nas pesquisas. ele sabe que ele não está conseguindo segurar a aprovação dele. Mas ele não tem força para segurar. Então, foi um negaceio que o Lula fez para ver se enganava, para adorar um pouco a pila. Ó, eu não queria fazer a maldade. Gente, esta é uma maldade do governo, do Congresso, do empresariado brasileiro, como eu disse, não é 100% culpado. Tem que lidar com o custo Brasil, mas tem culpa porque sempre corre atrás do protecionismo. Sempre corre atrás do protecionismo. Então, assim, é de todo mundo, menos do consumidor.